Olá para você que acompanha o portal Norte de Notícias. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, acaba de determinar a suspensão imediata da operação policial empreendida pela Secretaria de Segurança Pública no Rio Abacaxi, entre os municípios de Nova Alina do Norte e Borba. Essa operação começou após um conflito que resultou o secretário Saulo Rezende, executivo da Casa Civil, ter sido baleado há cerca de um mês. Depois disso, duas semanas depois, a SSP empreendeu uma operação naquela região e acabou com a morte de dois policiais militares, que reforçou o efetivo que ela mandou para lá, inclusive sob o comando do próprio comandante-geral Ayrton Norte. Essa operação está elevada de suspeita de desrespeito aos direitos humanos. Três corpos surgiram no Rio Abacaxi, misteriosamente mortos, em condições ainda inexplicáveis, e a polícia disse que não sabe dessa situação. A Polícia Federal, que foi para lá, integrando a Força Nacional, pedida pela Procuradoria Regional Federal aqui no Amazonas, encontrou esses corpos e levou para Nova Alina do Norte. Então, essa operação, as denúncias contra elas se avolumaram nos últimos dias. Inclusive, o asservismo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, convocou uma coletiva para apresentar as várias suspeitas de desrespeito aos direitos de ribeirinhos e de índios mundurucus, que moram em dois projetos de assentamento indígena, assentamento extrativista, Abacaxi I e Abacaxi II. Há uma área conflagrada que agora o TRF1 determina que a suspensão desta operação deve ser cumprida imediatamente. Os militares devem sair lá do campo. Nós aguardamos um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar para levar a vocês, mas a notícia concreta, a notícia de fato, é que está suspensa a operação empreendida pela Secretaria de Segurança Pública no município de Nova Alínda, no Rio Abacaxi. Para mais informações, você confere no link abaixo. Eu sou Gerson Sabelo Nandas, do portal Norte Notícias.